Então mexe dança, mexe dança, mexe dança, vai Joga e balança, joga, joga, joga de ladinho Chega pra cá, chega, vem dançar É só pra parar, parar Depois que eu expulsei o Tarzão daqui Esta virou minha nova resistente Face! Vocês invadiram a casa do Face na floresta Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui do canal da Família Rocha Eu sou a Mamãe Rocha e hoje nós estamos na casa da Família Araújo É isso mesmo galera, nós estamos aqui passando um tempo Gravando vários vídeos pra vocês E agora nós estamos aqui nesse parque, nessa floresta com o papai Rafael E aí pessoal, tudo bem? A Sarinha E aí gente O Lucas Rocha Tem muito mosquito A Manu, a Eloá e a Amanda estão lá no balanço, se divertindo A Amanda está aqui ajeitando as crianças Fazendo a diversão Oi Eloá, qual oi? Estou gravando? Estou gravando Deixa um beijo pra todo mundo E a Manu Galera, é o seguinte A Família Araújo falou que essa floresta aqui É uma floresta muito legal, muito divertida Mas que de vez em quando À noite Tem alguns barulhos estranhos aqui que acontecem, né Rafael? Eu acho que deve ser algum bichinho, né? Alguma coisa Mas é meio estranho É meio estranho E à noite, ninguém entra aqui Porque tem todo mundo medo Mas eu vou sentar, sabe por quê? Eu fui picado por uma aranha Agora eu tenho por dele Nossa, você virou o Homem-Aranha O Lucas falou que foi picado por uma aranha Agora virou o Homem-Aranha Mas é o seguinte A Família Rocha não tem medo de barulho Não tem medo de nada Porque lá em casa vocês já sabem, né? Aparece face Dark Coringa Paz Green Todos os faces possíveis Então, galera Nós decidimos entrar nessa floresta agora De dia Pra tentar descobrir que barulho é esse O que que tá acontecendo O que que você acha? Vocês têm coragem? A Família Rocha tem A Família Araújo tem coragem? Com vocês a gente vai Então vamos embora Vamos, Lucas Lucas tá lá em cima E a gente vai entrar na floresta agora, Lucas Eu tenho que salvar Você subiu, tem que descer Eu vou usar meu poder de aranha Que alguém vai me pegar Será que o Lucas vai conseguir descer, gente? Ele falou que ele virou aranha, né? Tá conseguindo Que isso! Então, ó Com essa aranha aí Nós estamos protegidos Vamos, galera Vamos entrar? Vamos Então vamos Vocês estão protegidos com o Homem-Aranha Então vamos lá, gente Ô, Sara Você que mora aqui Você que conhece aqui Essa floresta Meio estranha Qual é o caminho Que a gente deve entrar? Eu sei que a gente Não deveria ter entrado por aí A gente tem que andar por ali Por aqui? Esse caminho aqui, olha É Porque são vários caminhos, galera Tem que chegar até o rio Tem um rio aqui? Eu vi um rio Nossa, gente Vamos lá, então E aí, Lucas Vamos? Vocês viram? Gente, olha só A Amanda pegou o Manu no colo Porque a Manu ficou assustada De entrar na floresta E a Loazinha tá no colo E a gente vai entrar por esse caminho Sara, você que vai ser a nossa guia Tá? Você é corajosa E eu vou ser o protetor Você vai ser o protetor Ah, porque eu sou o rei Vamos lá, então, gente Ô, Sara Mas esse barulho Que vocês escutam à noite Aqui vindo da floresta Como que é? É igual de lobo É igual de lobisomem É igual de pássaros Como é que é mais ou menos o barulho? Eu acho que é de onça Alguma coisa assim Sério? Eu não consigo ouvir Porque a floresta É ficando trancada Pra os leões não sair Nossa, então Eu acho que a gente tá se arriscando muito, né? Mas como é só de noite, né? Tá de dia, ó O céu tá lindo Nossa, gente Mas é o nome da árvore, gente Eu acho que sim, né? É nome popular e nome científico Ô, Lucas, você acha que tem macaco aqui? Já viu, Sara? Já E a galera do canal Acha que tem macaco? Deixa aí nos comentários Isso aqui é rastro de alguma coisa, hein? É rastro de alguma coisa Alguém fez isso Alguém passou por aqui Olha O que foi, filho? Gente, olha o som que a gente acabou de achar Olha isso aqui O tatinho dela é minha Ele é sua, Lucas? Ele é de estimação? Eu fiz essa teia pra ela Nossa, gente É minha aranha É minha aranha, gente Ai, filha Eu não quero essa aranha com você, não, hein? Mas eu... Ela pulou, gente Ela tá assustada Vamos continuar, galera Vai dar uma volta Vai dar uma volta Isso é melhor dar volta? Ó, o pessoal achou melhor dar a volta Porque ali já tem um caminho meio estranho, galera Gente Gente, essa teia Essa teia foi minha Porque eu fiz pra minha aranha de estimação Olha, a floresta quase não dá pra dançar Não dá, gente Reparem que é uma floresta fechada, galera E eu fiquei sabendo que aqui também Tem uma casa abandonada Uma casa estranha É isso mesmo, Sarinha? Aham Será que nessa casa mora alguém, Sara? Sim Hein, Lucas? Nome popular Açoite Cavalo Açoita Cavalo Nome científico É a Panticulata Nossa, arrasou, hein, Lucas? Hein, filho? Será que nessa casa aqui Que tem aqui na floresta Mora alguém? Aqui na floresta tem Maribamba Maribamba Meu Deus Gente, se vocês encontrarem Esse um dia Nunca pode mexer, né? Tem Tem que ficar longe Tem na minha casa? Não pode mexer Mas olha só Vocês acham que tá chegando? Eu tô achando que essa floresta Tá cada vez ficando mais estranha Mostra aí pro Priscila Tem uma casa ali Tem uma casa ali? É essa casa que vocês falaram? Não acredito Sara Será que a gente deve lá? Hein, Rafa? Você acha que a gente deve lá? Amanda Você acha que a gente deve nessa casa? Bora Bora lá Que isso, gente? Gente, eu tô vendo uma coisa estranha ali Eu tô vendo Olha ali Calma aí Tem meu filho vermelho Olha lá, Lulu Lulu, o que será que é, Lulu? É chapéuzinho vermelho É chapéuzinho vermelho Eu vou na frente Eu vou na frente Eu sou a mulher E eu salvo vocês Não, filho É melhor você ficar aqui como o Lucas mesmo Vem cá É melhor a gente ficar aqui Até a gente descobrir o que que tá acontecendo Olha lá, gente Mas, peraí Deixa eu dar um zoom aqui Eu tô achando um pouco estranho Eu acho que isso aqui não é chapéuzinho vermelho E coisíssimo nenhum É o Face Não acredito, Lucas Gente Tem cara de Face Tem roupa de Face E eu tô sentindo um cheiro estranho O cheiro do Face, Lucas Verdade Verdade Olha Ele tá derrubando árvore Não, não pode O Face não pode derrubar árvore, gente Será que a gente deve chegar mais perto, Sarah? Sim Bora ver Então, bora ficar atrás daquela árvore Será que a gente bora por aqui? Será, Amanda? Então, Sarah, Lucas Vem ver pra onde é que ele vai Aquele maracuinho Bora ver Ele tá indo pra lá, ó Galera Nós acabamos de achar o Face Pelo menos eu acho que é o Face Tá muito parecido com ele E agora nós estamos seguindo Esse ser que apareceu aqui vermelho E a gente vai ficar bem aqui na cola dele Pra descobrir Se realmente o Face está aqui nessa floresta Ô, Sarah Será que esse barulho à noite não é ele, não? Ele tá arrastando um tronco Lucas, vem cá, filho Lucas é muito corajoso, filho Olha, gente É o Face Filho, se ele olhar pra trás você fica estátua, tá bom? Olha, ele tá mexendo em alguma coisa Estátua Estátua, gente Olha Todo mundo quieto Lucas, quieto, filho Parado Ele continuou Gente, o que será que está acontecendo? Parou, parou, filho Para Olha Será que ele quer plantar uma árvore? Mas essa árvore já está seca no chão Que coisa estranha Mas vamos continuar, galera Vamos saber o que está acontecendo E eu tenho certeza Que está indo pra casa, Rafa Você acha? Será que o tempo todo Essa casa está assombrada com esse Face que apareceu aqui? Será que esse Face é o mesmo Face da família roxa? Ou será que existem outros Faces? Não Da Paraíba Face paraíba Face paraíba Ele está bloqueando a saída Ele está bloqueando Ele está fazendo uma armadilha ali pra gente não passar Lucas É uma armadilha Não, filho, não passa Lucas passou, galera Bom, se o Lucas passou, acho que a gente também consegue passar, né? Galera, vamos ficar atrás daquela árvore grossa que tem ali, ó Esse tronco aqui Vem, 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 vem Olha Olha essa casa, gente É uma casa de verdade Uma casa Parece a casa do Tarzan É a casa do Tarzan, Sara? Mas é o Face Ou será que o Face expulsou o Tarzan? E agora está morando nessa casa Porque está no meio da floresta, filho E o Tarzan vive na floresta Galera O que vocês acham? Os barulhos Era ele Era ele que fazia esses barulhos Com certeza Galera O que vocês acham da gente subir nessa casa? Estátua, estátua Estátua Ele saiu, filho Estátua, estátua, estátua Estátua Venha, venha aí É um cachorro É um cachorro Gente, eu acho que o avó Lógico todo está aqui A gente vai subir, tá? Ó, o Rafa Ela fica com as crianças aqui A Manu vai subir também Lucas, vai devagar Lucas, se esconde Sarinha, vai Vai, Sarinha Manu, você vai também, Manu? Galera, essas crianças São muito corajosas Nós subimos nessa casa da árvore Lucas Vamos olhar devagarinho O que está acontecendo aqui? Vamos entrar Porque o Face, ele está aqui, gente É o Face, Sara Tem uma rede ali, ó Tem uma rede? Vamos lá ver o que está acontecendo Olha só pela janela, galera É o Face Será que é o nosso Face, Lucas? A gente não ouviu a voz dele ainda Vamos ver Lucas, é a voz do nosso Face O Face está morando aqui, Lucas E expulsou o Tarzão Ele falou que expulsou o Tarzão daqui Gente, essa casa aqui é maravilhosa É em cima da árvore Tem até luz É no meio da floresta E tem até a praça Tem uma rede aqui Gente, esse aqui é o Tarzão É para ele treinar o Tarzão Gente, coitado do Tarzão Para onde será que ele foi? Filho Ele foi morar na roupa A gente tem que tomar cuidado O que foi, Lucas? Olha, tem você Face O que vocês estão fazendo na minha casa? Vocês invadiram a casa do Face Na floresta Que absurdo Ah, Face Você sempre invade a nossa casa Você invadiu a casa da família Araújo No outro vídeo Nada mais justo da gente Também invadir Essa casa aqui Que nem sua é Porque eu ouvi você falar Que você expulsou o Tarzão daqui Sim, porque eu sou muito forte Muito valente E eu botei o Tarzão Para correr E vocês Vocês tratem de sair da minha casa Ele correu Ele correu no fedor Onde estão que feio Ele correu na minha força Porque eu sou muito forte Vamos embora Vamos embora daqui Ô, Face Por um acaso Nessa casa aqui Tem alguma coisa Para a gente comer? É claro que não Você sabe muito bem Que as comidas Eu pego na casa Da família Rocha E também na casa Da família Araújo Vou editar o portão Comi Isso mesmo Isso mesmo Eu vou lá em casa E pego todas As comidas Chapeuzinho vermelho Chapeuzinho vermelho Chapeuzinho vermelho Chapeuzinho vermelho Chapeuzinho vermelho Chapeuzinho vermelho Ele está indo embora A gente está expulsando O Face da casa dele Que não é dele É do Tarzan Vai Face Vai embora daqui Porque essa casa aqui Agora é nossa Agora tem duas casas Agora a gente tem duas casas Uma casa de praia E uma casa da árvore Galera Vocês viram Que o Face Expulsou o Tarzan Da casa dele E veio pra cá Então todo esse barulho Que todo mundo ouve Aqui de noite Na verdade É o Face Ou o Tarzan Ou o Tarzan Mas o Tarzan já foi embora Então a gente já colocou O Face pra correr Eu amo chamar ele Ele me deu o número dele Quem? O Tarzan Sério? Então você pode ligar pro Tarzan E mandar ele voltar pra casa dele Ele não vai mais pra casa É verdade Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixe o seu like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Até Tchau 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 Tchau